Senhor, ensina-me a viver. Saber viver, sobreviver, não é simples, não é fácil. Saber viver satisfeito, com abundância, com domínio próprio, com equilíbrio, com inteligência emocional, prosperando, não é simples viver. Porque as variáveis são muito grandes, são muito numerosas. Se nós não tivermos um mapa, nós não acharemos alegria para o nosso coração. Nós precisamos pedir que Deus nos surpreenda, que Ele nos mostre coisas que os olhos não conseguem enxergar. Você quer tanto ser feliz, você quer tanto ter uma vida tranquila, abundante, você quer tanto ter paz no coração, e o seu desejo é o mesmo que o meu, e o nosso desejo é legítimo. Só que as pessoas procuram as coisas certas nos lugares errados. Você não vai encontrar isso na cerveja da sexta-feira à noite, no happy hour. Você não vai encontrar isso na pornografia. Você não vai encontrar a alegria que você quer em um, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze casamentos que você está buscando desesperadamente preencher uma carência. Talvez que tenha algum trauma, alguma coisa ali na tua infância. É aquela velha história, se eu quero comprar um relógio, não adianta eu ir em uma agência de turismo, porque agências de turismo não vendem relógios. Se eu quero comprar pão, eu não vou em um escritório de contabilidade. Se eu quero ser feliz, se eu quero ter alegrias reais, duradouras, profundas na minha vida, eu tenho que ir a Jesus. Tem gente que vai para a igreja para encontrar a sua felicidade. Está errado. Eu sou a favor de você ir na sua igreja. Eu sou a favor de você frequentar uma igreja e ter comunhão com os irmãos. O problema é quando você espera da igreja uma coisa que ela não pode te dar. Igreja é hospital. Está todo mundo doente lá, inclusive o pastor, o padre, seja lá quem for. Nós estamos lá para adorar, para louvar, para estarmos em comunhão, mas não se esqueça que dentro da igreja só tem pecador, que dentro da igreja só tem gente ferida, que está ali para ser curado, que está ali para ser, assim sabe, de alguma maneira tratado, porque a vida aí no mundão é desesperadora. Então não adianta você gerar expectativas que não serão supridas. Não pense que se você ganhar muito mais dinheiro, você vai resolver seus problemas, porque não vai. Não pense que se você passar uma tarde no shopping fazendo compras, que você vai preencher o vazio que está dentro de você, porque não vai. Só existe uma solução para a raça humana, que é Jesus. Sempre foi Jesus e sempre será Jesus. Mas paré é tão fácil, é tão óbvio, é tão gratuito, é tão simples, que as pessoas querem complicar. Elas querem achar que a solução está na terapia, que a solução está no Rivotril, que a solução está... Onde está a solução? Onde você procura? Me explica, me mostra um caminho melhor do que Jesus. Se você não for para Cristo, para onde você vai? Me diga que caminho você vai escolher. Ficar analisando o signo do zodíaco? Você vai ficar queimando incenso, achando que o quê? Vai trazer boas energias? Você vai confiar no poder dos cristais? Você vai trabalhar com o quê? Com o poder do subconsciente? Pensamento positivo? O que você vai fazer? Você vai procurar um guru? Para onde você vai? Você vai atrás de Dalai Lama? Pedindo para o menino chupar a língua dele? Para onde você vai? Para que filosofia oriental você vai? Você vai seguir as filosofias de Confúcio? Você vai crer em Maomé como profeta? O que você vai fazer se você não for a Jesus? É a Cristo que você tem que ir. É a Jesus. Ele é teu salvador. Ele é teu criador. Ele é teu mantenedor. É ele que te ama. É ele que pode resolver todas as mazelas do teu coração. Ele pode cuidar de todas as tuas feridas. É só Jesus. Por isso, a chave espiritual hoje para você colocar aqui nos comentários do Bom Dia Jesus é só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Só Jesus tem um pedido de oração. Quer que o ministério todo ore por você? Coloque o seu pedido de oração nos comentários. Então você vai escrever, vai fazer o seu pedido de oração e você vai colocar só Jesus na causa. É só Cristo. Só Cristo, só Jesus. Então, gente, por favor, tem milhares de pessoas que assistem todos os dias aqui o Bom Dia Jesus e ainda não se inscreveram aqui no YouTube. Se inscreva. Tem um botão vermelho enorme para você se inscrever. Ativar o sininho das notificações. É de graça. É rápido. É fácil. Venha participar desse ministério. E eu quero ler para você um dos textos mais lindos da Bíblia que está em Efésios 3, 20. Diz assim, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que Deus é esse. Que Jesus é esse. É só Jesus na causa da tua vida. Eu não sei a tua dor, eu não sei o que tira o teu sono. Eu não conheço as tuas angústias, mas eu conheço Jesus. E eu sei que Ele é capaz de te oferecer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou do que aquilo que você pensa. Então, lembre-se, hoje você está no Bom Dia Jesus, na oração da manhã, para começar o seu dia pedindo, Jesus, cuida de mim nesse dia. Jesus, cuida do meu coração. Jesus, soluciona a minha vida. Jesus, reescreve a minha história. Jesus, abre uma porta para mim. Jesus, transforma o coração da minha filha. Jesus, abençoa o meu lar. É Jesus, é Jesus no começo, no meio e no final. Por isso, em nome daquele que tem um nome que é sobretudo o nome, o nome mais poderoso do universo que é Jesus. Tudo que pedires nesse nome, ele será concedido a você. Não porque exista mérito em você ou em mim, mas é porque Jesus nos ama. E Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia, amigo. Querido, esse ministério te abraça. Esse ministério enche o teu coração de certezas e de esperança. Então, participe desse ministério. Ajude, ajude todos nós aqui do ministério a alcançarmos mais pessoas. Você pode fazer sua oferta, sua doação, ou exercer sua fidelidade cristã através da chave Pix, que eu coloco todos os dias aqui para você. É ministérioivansaraiva.gmail.com ministérioivansaraiva.gmail.com Tudo minúsculo, sem acento. Você vai cadastrar ali como um e-mail, né? Você vai colocar ali e-mail no Pix e Deus vai tocar o seu coração. Eu tenho certeza que qualquer valor colocado na pregação do Evangelho, você jamais sentirá falta, seja nesse ministério ou em qualquer outra igreja ou ministério, que o Espírito de Deus tocar o seu coração. Um grande abraço a você. Vamos juntos orar. Pondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, porque o Senhor é suficiente. Só Jesus na nossa causa. Pai das luzes, veja cada pedido de oração aqui nos comentários, cada pedido de oração que está na mente e no coração, que o Senhor possa nos atender segundo o teu amor. Confiamos no Senhor e no Senhor somente. Olha a vida de cada um de nós. Cuida dos nossos filhos e filhas. Estabeleça paz, fraternidade, amor, união dentro do nosso lar. Ajude-nos, Senhor, para que sejamos luz, sal e bênção na vida dos outros. Por isso, Senhor, toma conta de nós, cuida da nossa vida, desamarra, Senhor, tudo aquilo que está impedindo a gente de avançar espiritualmente, que haja prosperidade em todos os aspectos da nossa vida e que tenhamos a certeza da tua companhia no dia de hoje. É no nome de Cristo Jesus que sempre oramos. Amém, amém e amém. E lembre-se sempre, meu amigo, Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém. 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 Amém.